Por que não tá funcionando? Ei, a gente esqueceu de unir nossos poderes com os do Robô Guerreiro! Isso é por você, Robô Guerreiro! O que? Canhão Vulcano! Ativar! Invocando o Canhão Vulcano! Canhão Vulcano! Travado! Preparar! Nós seis, Rangers! Agora juntos, como se fôssemos um... Poderuta! Ataque dinâmico robótico! Mandamos aquele robô pro Ferro Velho! Conseguimos! Eu não tinha tanta certeza se iremos conseguir acabar com ele! Ótimo trabalho! É, valeu! Finalmente! Ei, Troy! O que achou? Sinta-se orgulhoso! Acabamos com o mensageiro! É, tem razão! É o Vrak! Vocês ainda não venceram! Metal Alice! O senhor está ferido demais pra enfrentá-los! Perdoe-me, mestre! Esperei que o senhor me chamasse, mas o senhor não me chamou! Eu me segurei até agora! E está na hora de testemunharem o que o Robô de verdade pode fazer! Já estou farta de vocês! Nenhum de nós vai sair daqui hoje! Mesmo que tivessem mais de 100 Rangers ao lado de vocês, não iriam me defender! O que você está fazendo? Que a foda! Ela vai explodir! Não! O mau funcionamento! Isso não pode estar acontecendo! Bude, mestre! Perdoe-me! Mestre! Nunca reparei que ela era tão devota ao Vrak Tão devota que estava disposta a sacrificar tudo Cara, que coisa triste Tanta lealdade desperdiçada em ódio e ganância O que ele está fazendo? O que o Vrak vai fazer agora? Ah, majestade É uma pena que nós, composto, conseguimos completar nossa missão E que esses patéticos rangers ainda estejam vivos Não importa agora